Oi gente, olha onde eu tô, vim pegar minha proteína de caputino, eu sou apaixonada por caputino e eu não tomo porque eu tô de dieta. Gente, isso aqui substitui muito, muito bem. Tem aqui na Body Fusion, olha que top a loja, lotada de produtos. Vocês nunca deixem seus filhos com as avós, porque a minha mãe, ela simplesmente pegou e engordou. Para de mostrar de novo no meio. Mãe, é pro snap, as pessoas estão vendo. Ela engordou o meu filho, meu filho tá boludo, esse daqui também, tá indo pro mesmo caminho, boludo. Tchau, tchau.